O Brasil vive o momento mais crítico da pandemia. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, a média móvel de casos ultrapassa os 63 mil. Já entre as mortes, são 10 dias acima de 2.500. A vacinação, que poderia ajudar a diminuir essa tragédia, avança devagar. Mas até que todos estejam imunizados, haja álcool em gel e máscaras para evitar a infecção pelo coronavírus. Mas com o recrudescimento da pandemia em todo o mundo, a discussão sobre a efetividade dos modelos voltou. Afinal, qual máscara é a mais eficiente? Alguns países da Europa, como França, Alemanha e Áustria, já proíbem os modelos de tecido e exigem o uso das máscaras dos tipos PFF2 ou N95 no transporte público e no comércio. Esse tipo de máscara veda completamente o nariz e a boca, evitando que a pessoa respire ou venha expelir contaminantes por meio da saliva. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária endureceu as regras para o uso de máscaras nos aeroportos. A resolução proíbe o uso de lenços, bandanas e máscaras de acrílico e também recomenda o uso das PFF2. A gente tem N95, a gente tem PFF2, às vezes você vai ver FFP2. Isso são as certificações para esse tipo de respirador nos diferentes países. Então, o Brasil vai certificar PFF2. A Europa vai certificar FFP2. Os Estados Unidos, N95. A China, KN95. Então, todos esses respiradores, eles são para esse tipo de atividade, né? Para pessoas que estão lidando com poeiras, névoas e fumos no trabalho, por exemplo. Quando isso passou a fazer parte de um contexto de pandemia, todos esses respiradores, eles têm um filtro que é semelhante. Ou seja, a filtragem dele é mais ou menos igual, né? Só que as PFF2, algumas marcas agora estão fazendo com o elástico atrás da orelha. Mas a maioria são com o elástico atrás da cabeça. O Ralf é um dos idealizadores do perfil Qual Máscara, que faz sucesso na internet com informações sobre os acessórios mais recomendados para a prevenção da Covid-19. Ele defende que toda a população possa ter acesso a esse tipo de máscara como forma de controlar o avanço da pandemia. Na prática mesmo, se a gente estivesse falando de uma iniciativa governamental realmente comprometida, PFF2 deveria ser para todos. Então, a gente teria que ter campanhas de distribuição em lugares estratégicos, como, por exemplo, em BRT, no Rio de Janeiro, nas estações de trem, nos pontos de ônibus. Porque essa seria a melhor forma de a gente conseguir garantir uma forma individual, né? Ou seja, a pessoa ali decide que ela quer se proteger. Então, ela está escolhendo a melhor forma de fazer isso, né? A gente vê, por exemplo, e a gente recebe muito essa dúvida na página, de pessoas que estão procurando a melhor máscara, mas não encontram essa informação. Então, acabam, por exemplo, comprando uma máscara antiviral, que não oferece esse grau de proteção. A Câmara do Rio tem apresentado medidas para tentar proteger a população do coronavírus. Ainda em 2020, o Legislativo Carioca aprovou leis que obrigam o uso de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde da linha de frente e dos setores de transportes coletivos, comércio, serviços e postos de gasolina. Além de discutir a distribuição de máscaras para toda a sociedade, incluindo a população, em situação de vulnerabilidade social, como a proposta da vereadora Tereza Berger. Eu acho que tem que ser assim. Você anda pela cidade toda e me lembro perfeitamente que na gestão passada, a Secretaria de Assistência Social, ela comprou, acho que, 2 milhões de máscaras. E também se dizia que seria para o fornecimento à população em situação de rua. Só que eu fiquei um dia, fiz aí um tour pela cidade e te confesso que não vi ninguém, não vou dizer uma pessoa, não vi ninguém com máscara. Então, acho que é muito importante que os moradores de rua tenham acesso à máscara, sim, porque eles estão aí, não é, se contaminando e, na verdade, contaminando a população também. É óbvio, você chega perto de uma pessoa que está infectada, vai lá ajudar sem máscara. É verdade que, normalmente, nós estamos protegidos, mas essa população em situação de rua tem que ser protegida. Para o Ralf, além de cobrar o uso das máscaras, o poder público precisa garantir que todos possam ter acesso aos modelos mais eficientes. Seria muito importante que tivesse o exemplo do poder público, que o poder público também, os representantes também, utilizassem essa máscara e que eles se comprometessem, tanto com a distribuição para esses funcionários que estão no nível de risco, prioritariamente, como também para a população em geral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto